Sabemos que países em crise normalmente tem uma possibilidade maior de adoção de Bitcoin e criptomoedas E esse foi o caso da Venezuela, a gente vê também o caso da Ucrânia, o pessoal trabalhando com criptomoedas por conta dos problemas Os bancos fechando com medo de quebrar e tudo E a Argentina já iniciou um processo de entrar nas criptos por conta das crises, tudo que está acontecendo O pessoal usa criptomoedas ou também os stablecoins para proteger o seu capital ou mesmo no comércio do dia a dia E agora, chega esse jovem gafanhoto aqui, Javier Milley Quem é o polêmico candidato pró-Bitcoin que está entre os líderes nas eleições da Argentina? Então, político mistura posições de extrema-direita e criptomoedas Ok, beleza pessoal do portal do Bitcoin, já entendi que vocês são de esquerda Engraçado que para a esquerda nunca tem direita, é sempre extrema-direita Você tem que concordar um pouco com eles, você discorda totalmente, você é extrema Mas tá bom Político mistura posições de extrema-direita e críticas ao comunismo com a defesa Com a defesa do libertarianismo e da maior criptomoeda do mundo Então, em outubro deste ano, os argentinos irão às urnas para eleger o seu próximo presidente E dentre os presidenciáveis está o economista e deputado argentino Javier Milley De 52 anos, que concorre pelo partido A Liberdade Avança Engraçado, rapaz, até que jovem, 52 anos, presidente O presidente de El Salvador também é um presidente jovem Aqui no Brasil, o presidente mais jovem que a gente teve, se não me engano, foi o Fernando Collor de Mello Mas você sabe do que deu Bom, e visto como dono de um perfil de extrema Meu Deus, tá bom, já entendi, portal do Bitcoin, já entendi Você é de esquerda, tá bom, vai, senta lá Milley tem pontuado sua trajetória por críticas ao Banco Central do país E por pregar liberdade financeira por meio da adoção da maior criptomoeda do mundo O Bitcoin, em uma entrevista ao jornal Clarim, no ano passado Quando teve a oportunidade de criticar o sistema econômico convencional E invocar mais liberdade econômica trazida pelas criptomoedas Javier Milley disse que o Bitcoin é a reação natural ao golpe dos bancos centrais E que é um sistema que devolve dinheiro ao seu criador original Que é o setor privado Ele acrescentou A primeira coisa a entender é que o Banco Central é uma farsa Bom, as falas dele não foram nem um pouco extremistas É apenas a verdade, o cara só tá jogando a real É claro que eu não vejo que tem como uma pessoa que faz parte do Estado A pregoar o libertarianismo de forma pura Então, até porque libertarianismo sem Estado Ou diante de um Estado grande, né Eu penso que libertarianismo seria uma coisa que funcionaria muito bem Em pequenas comunidades, talvez até uma cidade inteira Mas diante de um país não tem como você fazer isso Você vai o que? Você vai quebrar as soberanias nacionais, enfim E isso é o que explica Embora ele tenha ideias libertárias A visão que ele tem, né Daí seria ou uma visão mais direita ou uma visão de esquerda Teria que ter alguma coisa assim E com isso a gente tem uma coisa muito boa, hein, irmãos? A gente não, né? A gente não, né? Os argentinos, né? Já levaram a Copa, agora vão levar um presidente aí Um presidente que tem ideais de direita e ainda libertário Caramba, seria muita sorte da parte deles, hein Mas tá bom, seria algo muito bom Eu não desejo mal pra ninguém Segunda onda de demissões da Coinbase Cortará mais 20% da equipe da Exchange Então as maiores corretoras de criptomoedas do mundo Aliás, todas as empresas de criptomoedas no mundo Nesse momento estão aí diante de um grande desafio Porque a queda do Bitcoin puxou todo o mercado junto com ele Então a gente vê aí as empresas que são muito pequenas Fechando, as empresas medianas e grandes Simplesmente enxugando muito aí o seu quadro de funcionários Reduzindo verba de publicidade E realmente a situação tá muito difícil Isso porque, embora no mercado de baixa Nós tenhamos pontos positivos como, por exemplo A quebra de projetos que são fraude, né? Que, enfim, não tinham mesmo fundamentos sólidos E ainda a saída dos investidores do oba-oba Do enriquecimento fácil desse mercado E quebra também das pirâmides financeiras Se por um lado a gente tem esses benefícios, né? Dar uma limpada geral no mercado Ao mesmo tempo as empresas começam a diminuir De forma gradativa E só pra você ter uma ideia Se não me engano, em um período de menos de De uns 10 meses, talvez Essa já é a terceira ou quarta demissão Que a Coinbase faz do seu quadro de funcionários Então, assim, primeiro foi demitir uns 10%, depois mais uns 20%, agora mais 20% do total que sobrou Então a coisa tá realmente feia A gente viu aí demissões da Huobi também Que causou uma corrida a saques A gente viu aí Aqui no Brasil, então, nem sai notícia, né? Porque as corretoras são muito pequenas Muitas vezes tem corretora aí que são 3, 4 pessoas trabalhando, né? E não tem muito o que fazer Então tá todo mundo reduzindo custo Todo mundo tentando enxugar o máximo possível Pra tentar sobreviver a essa queda E olha, conforme a queda se prolongar A gente pode passar a ter sérios problemas Ainda diante de um cenário de lateralização prolongado A gente consegue sobreviver e sobrevive muito bem Mas, diante da queda, realmente a situação fica bem mais difícil Gestora de criptoativos Os Osprey Funds demite a maior parte de sua equipe Aponta relatório A demanda institucional por Bitcoin e outros criptoativos diminuiu Devido ao mercado de baixa Então, pessoal, o mercado realmente tá muito triste Tá muito incerto E como a maior parte dos investidores pularam fora Os funcionários que eram dedicados a atender Essa porcentagem da clientela Infelizmente tem que cair fora Então, eu não vejo isso daqui como um movimento anormal de mercado Isso daqui não sinaliza que a empresa vai quebrar Até porque as grandes corretoras estão fazendo demissões Mas, ao mesmo tempo, é um ponto pra gente ficar esperto Via de regra, não deixa seu dinheiro dentro de corretora de criptomoeda Deixa dentro da carteira Bom, e tá rolando aí um golpe extremamente popular no mercado das criptomoedas Como que funciona? Existe aí uma proposta de emprego no mercado das criptomoedas E eles entram em contato com a pessoa, conversa e tudo mais Daí no final eles pedem pra pessoa realizar uma compra de 100 dólares do ativo Não é um golpe tão grande assim Porque a pessoa vai lá Enfim, tudo bem, 500 reais é dinheiro 100 dólares, enfim, é dinheiro Mas eles conversam com a pessoa E falam assim Não, tudo bem Então só pra eu ver que você sabe mexer com criptomoedas Realizo aí uma compra de 100 dólares pra gente ter certeza Quer dizer, a compra seria uma suposta plataforma não idônea Uma plataforma falsa, enfim E, normalmente, esse golpe tá acontecendo com a própria Coindesk Que é uma agência internacional de notícias voltada ao nicho de criptomoedas E a quantidade de golpes em relação a isso começou a crescer tanto Mais tanto Que a própria Coindesk se viu obrigada a publicar os nomes e os perfis oficiais De todos os seus funcionários Pra que mais pessoas Pra que não mais pessoas caíssem nesse golpe Mas é óbvio que muita gente ainda vai cair E, rapaziada, e essa história, hein? Chega lá o artista A pessoa que aparece como um símbolo ou uma influência Essa pessoa vai lá Divulga determinada empresa A empresa quebra E daí as pessoas, novamente, começam a apontar o fulano, né? O Beltrano, enfim Investidor bilionário terá que depor em tribunal Por promover empresa de criptomoedas quebrada Então investidores acusam o Mark Cuban De deter, deturpar a verdade sobre a Voyager Em materiais promocionais Então você vê Ah, eu aqui, né? Que sou um cara que faz vídeos aí pro YouTube Eu erro pra caramba Daí você fala assim Ah, mas então vou confiar nos grandes investidores, né? Vamos aí O cara que realmente entende Tem uma larga experiência e tudo mais Os caras erram bastante também Os caras erram bastante também Bom, e nesse caso aqui Eu ainda olho pra situação Falar Faz algum sentido você seguir a recomendação do cara Só que eu fico meio Que gera algumas risadas aí Umas piadinhas É o cara querer processar, por exemplo Gisele Bündchen Justin Bieber, né? Ou artistas que nada tem a ver com o ramo financeiro E processam eles, né? Pera aí, mas o cara não é uma referência em finanças E você tá processando esse cara É... Sim, teve gente que processou Tipo Justin Bieber É... Não foi a Madonna Esqueci o nome da outra cantora também Então o pessoal tá processando os artistas O cara nunca se posicionou Como uma autoridade financeira Daí você... De verdade Você foi lá e você investiu na empresa Porque tinha a cara da Madonna Né? Porque tinha a cara Difícil, né? Investidor de Bitcoin Lamenta perdas E Tiago Reis comenta Foi a melhor coisa que poderia ter acontecido com você Influência faz referência A aprendizado gerado pela experiência O usuário disse que perdeu 65 mil dólares Que havia ganho de... De presente do pai Né? E daí Eu fico olhando pra situação e falo assim O que que é pior O cara ele perder Essa grana toda O cara ter operado sem gerenciamento de risco nenhum Ou o cara ter perdido essa grana gigantesca E ainda Ter que ouvir essa Né? Mas enfim De certo modo Eu até concordo aí Com o Tiago Reis Né? Tem gente que Que só aprende assim Perdendo dinheiro Eu perdi muito dinheiro na vida E eu acabei aprendendo Né? Então a ganância Então a ganância muitas vezes cega A gente E atrapalha De enxergarmos a verdade A respeito da situação Gente Mais de uma vez Já coloquei meu dinheiro E a empresa era uma pirâmide financeira Todo mundo me falava Marcos Tira o dinheiro dessa empresa Não faz isso Não faz isso Né? Não investe aí E eu ia lá investir O que que aconteceu? Me lasquei Fiquei cego pela ganância E tem gente que Infelizmente só vai aprender Dessa forma